O nosso Alexandre está aqui para falar alguma coisa interessante. Fala aí com a gente. Boa noite, pessoal. Bom, falando um pouquinho de cultura, a gente tem que se lembrar de uma coisa. A gente está vendo um momento agora mesmo de intolerância religiosa absurda. E esbarra aqui a nossa Baixada Fluminense de uma forma muito negativa. E o Augusto está falando de uma coisa muito positiva que a gente da Baixada está fazendo. A gente não pode deixar de falar sobre o que está acontecendo aqui na nossa terra. Há pouco tempo atrás teve um templo de uma religião de matriz africana. Foram 7, 8, 10, 7? Deixa ele falar sobre a intolerância religiosa. Então é essa questão da intolerância religiosa, que está muito grave. E tem certos setores de religiões que estão invadindo esses templos das religiões de matriz africana. Estão falando para os seus sacerdotes quebrarem o religioso deles, o que é sagrado para eles. E isso vai totalmente contra qualquer tipo de religião. Não existe mais coisa antirreligiosa do que o ódio, que toda religião prega o amor. Então, o que eu quero falar é o seguinte, gente. Existe um movimento muito interessante que foi aprovada uma lei na Alerje essa semana. Essa lei é do André Ciliano e do Carlos Mink. Tá, vamos lá então. Bom, rapidinho. Então, é importante falar que daqui a três meses vai estar abrindo uma delegacia que vai tratar especialmente desses crimes. Até que enfim, dessas aqui... E todas as delegacias vão ser obrigadas a tipificar o crime de intolerância religiosa. Nossa! A partir dessa lei que foi aprovada em primeira votação e vai para a segunda, para depois ser sancionada pelo governador. Então, isso é de extrema importância. A partir da lei que foi aprovada em primeira votação e vai para a segunda, para depois ser sancionada pelo governador. A partir da lei que foi aprovada em primeira votação e vai para a segunda, para depois ser sancionada pelo governador.